Aqui na frente, cante comigo assim, o nome de Jesus é poderoso, não há quem possa derrotar, o nome de Jesus é poderoso, não há quem possa derrotar, e a inveja, o olho gordo, quando o nome de Jesus vem operar, da minha vida, do meu caminho, quando o nome de Jesus vem operar, Senhor manda poder, Senhor manda poder, Senhor manda poder, Senhor manda poder, opera maravilha, faz milagre acontecer, derrama, Senhor manda poder, e o fogo cai, 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 miséria, e o fogo, derrota, E o fogo, cai, 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 sai, 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 Amém.